Para de falar sobre o Corinthians com mais um reforço, o Timão fechou nessa segunda-feira a chegada de Jesse Costa, meio atacante, canadense de 19 anos de idade. Informação que repercutiu no exterior e foi confirmada por aqui, mas calma. Trata-se de um reforço pro time sub-20 do Corinthians. Até porque a janela de inscrições pro futebol brasileiro da primeira divisão já está encerrada desde o último dia 20. O atleta que é canadense, mas tem nacionalidade portuguesa, disputou a última temporada europeia pelo Wolfsburg, da Alemanha. O contrato não foi renovado, ele estava livre, foi sugerido ao Corinthians, avaliado e contratado com a 53ª contratação do time sub-20 das categorias de base do Corinthians desde que Augusto Mello se tornou presidente. Na temporada mais recente no futebol alemão, jogando pelo time sub-19 do Wolfsburg, foram 19 partidas e um gol marcado. Ele também tem sido convocado com alguma frequência pra seleção canadense sub-20. Só pra complementar em relação ao Corinthians, Augusto Mello confirmou que está comprando Hugo Souza. O pagamento de 800 mil euros será feito nessa terça-feira, 1º de outubro, quando o contrato de empréstimo prevê a possibilidade de quitação. Dessa maneira, Corinthians se livra do pagamento de 500 mil reais de multa pra utilizar o Hugo no confronto contra o Flamengo na quarta-feira, no jogo de ida da Copa do Brasil. A saideira em relação ao Timão, contei pra vocês pela manhã que Leonardo Pantaleão não é mais diretor jurídico do Corinthians. E essa saída tem rendido enorme confusão, especialmente porque o Pantaleão era o responsável por buscar a possibilidade de reversão da decisão da CBF em relação aos mandos e datas de jogos da Copa do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí